Música Karauari, és brasileira, terra de minhas razões Que teus filhos autoneiros sejam sempre soberanos No progresso e na união O teu sacado sereno, a fecha do rio do ar Criação da natureza, em momento singular No verão tuas fazer antes E se mostram as engrenhas Desafiam tuas barrancas Com balanças, altruiçareiras Karauari, eu juro a terra boa Para se cantar, com nossa voz no meio da floresta E nossa volta na turmês e festa Karauari, eu juro a terra boa Para se cantar, com nossa voz no meio da floresta E nossa volta na turmês e festa Karauari, no Amazonas É espesso de tradições Para tantos que te amam Oh, destinos aos seus filhos Vem lá e desculpe o chão Batata brinda do céu E o Nativo te chamou Com sua sabedoria O teu sol abençoou Enquanto tuas terras livres Meio como e na vastidão Vestígios de um negro Besouro desta nação Karauari, eu juro a terra boa Para se cantar, com nossa voz no meio da floresta Em nossa volta, natureza e festa Carauari, Juruá Pega a boa, fala sem cantar Com nossa voz, o reino da floresta Em nossa volta, natureza e festa Amém